Não tem nada fora de mim nessa vida, tudo só existe em mim. O mundo não existe fora de mim, o mundo existe só a partir de mim, da minha interpretação. Cada um é tentado pela sua própria... Pela própria cobiça, Tiago capítulo 1º. Então, cada um. E o mundo, no mundo, a gente não tem um mundo só. A gente tem quase 8 bilhões de mundos na Terra. Por isso que é essa confusão. Porque se o mundo fosse um só, nós não teríamos a confusão que nós temos. É que todo mundo olha um mundo diferente do outro. Entendi. Então, nada existe de fato fora, exceto como projeção de quem eu sou. Como materialização do que me habita. De modo que o mundo somos nós. O mundo tem o seu sistema, mas o sistema é produzido por nós, alimentado por nós. A extensão da gente materializa os nossos conceitos, pensamentos, interpretações, valores ou desvalores. E o mal não está nas coisas, né? Não. Tudo é puro para os puros. Por causa disso é que se falou tal coisa. Porque nada é de si mesmo impuro. Exceto para aquele que há, aprecia, a vê ou a interpreta. É um princípio do Novo Testamento. Nada é impuro de si mesmo. Não foi o que Jesus ensinou a Pedro lá em Atos, no capítulo 10, quando Pedro estava no litoral mediterrâneo, em Jope, na casa de Simão Curtidor. Em Jope. E Deus, o Espírito Santo trabalhando no coração de Cornélio e da família dele, a quilômetros de distância ali, no mesmo litoral, em Cesaréia Marítima. E Pedro não estava preparado para acolher romanos convertidos, pagãos convertidos. Ele não sabia nem o que fazer com isso. De tão pequena que ainda era a cabeça dele. Aí, ele sobe para orar no terraço da casa de Simão, enquanto preparavam o alimento. Ele estava em jejum, uma oração, já, sei lá, desde o dia anterior ou desde madrugada. Era por volta do meio-dia, cheirinho da comida subindo. Misturou-se com as orações dele e teve um êxtase, alimentado pelo ambiente, pela fome e pelo cheiro de comida. E aí, o que ele viu? Um lençol sendo baixado dos céus à terra, com toda sorte de quadrúpedes, répteis e animais considerados impuros na dieta dos judeus. Então, imagina o que veio. Quadrúpedes. Tinha cachorro, cadela, cavalo, jumento, camelo. Era um lençolzão, subjetivo. Era uma arca de noé de possibilidades de alimento. Répteis. Imagina só, todo tipo de lagarto, serpente. Estava ali no lençol. E tudo que os judeus consideravam imundo, dos porcos a qualquer outra coisa. Era uma quantidade imensa de coisas proibidas. Aí, Pedro tem essa visão e a voz que vem do céu a ele, que recorre o seu coração, ele a chama de Senhor. Senhor, sabe que é a voz de Deus, dizendo, Pedro, mata e come. Come, mata e come de tudo que está aí. Aí, Pedro disse, de modo nenhum, Senhor. Porque eu nunca comi coisa comum e nem coisa imunda. E olha que o cara era só um pescador da Galiléia, não era um casca grossa da religião. Não era nada disso, mas vejo o poder infiltrante da religião, até no sujeito que está na marginalidade. Não, porque na minha boca nunca entrou coisa comum e imunda. Ao que a voz lhe disse, Pedro, ao que Deus santificou, não consideres comum e imunda. Ao que Deus santificou, cobras, lagartos, quadrúteis, répteis. Tudo que a gente nem quer pensar em comer. Olha o abuso e a radicalidade do rompimento que o Evangelho quer causar na interpretação humana da existência e da realidade. Todos os quadrúpedes, nada imunda. Nenhum réptil, nada. E é claro que aquilo era uma imagem. Não para falar de uma dieta. De consumar para preparar o cara que tratava o pagão como se fosse uma comida imunda. Como se fosse uma ingestão relacional imunda. Como se fosse algo inadmissível. Algo não palatável. Algo não incluível. Porque ele está sendo ensinado por uma parábola do Espírito, numa visão. Que aquilo, não importa o que seja, tudo que Deus santificou, ninguém considere comum e imunda. Além do que, nada é impuro de si mesmo. A impureza habita o meu olhar na interpretação da coisa. A qual eu atribuo impurezas espirituais ou de qualquer outra natureza. O Evangelho liquidou para sempre com esse tipo de interpretação. Marcos 7. Todo o Novo Testamento. A carta de Paulo a Tito. Primeiro aos Coríntios 6. 8. Com textos tão explícitos. O Caio. Carta aos Colossenses, aos Gálatas. Agora, numa geração de tantos espertos. Ainda mais falando do Brasil. Essa palavra de Tiago, onde diz que tudo é puro para os que são puros, está cada dia mais distante. É. Que você é tentado pela sua própria cobiça. Aham. E todas as coisas são puras para os puros. Você encontra isso mais facilmente entre aqueles que não são religiosos. É verdade. Você encontra olhares muito mais limpos. Mais puros. Muito mais puros. Sem malícia. Porque se não tem julgamento, muita gente... A religião aumenta o potencial de julgamento do homem em escala imensurável. Quanto mais haja dogmas na alma de alguém, mais preconceituoso ele será. Por isso, no Evangelho, o único dogma é o amor. Porque só o amor derruba preconceitos. Mas se houver qualquer outro dogma na alma humana que não seja amor, ele vai criar abismos. Separações e discriminações. Esses são os puros, aqueles são os impuros. Esse é o joio, aquele é o trigo. Esse aqui é a luz, aquele ali é trevas. E vai fazendo isso. Já o indivíduo que não tem dogmas, está muito mais livre para apreciar as coisas como as coisas são. E para eventualmente tratar as coisas dentro dele mesmo, sem transferi-la para ninguém do lado de fora. Mas a religião educa a pessoa para pensar que o mal habita o outro ou habita fora de mim. O diabo está fora de mim, pode estar no outro e em mim não está. A tentação não é a da minha cubiça, é o outro que me tenta. É a outra que me tenta. E a irresponsabilidade pessoal é total. E por isso ninguém se enxerga, o pecado habita o mundo. O mundo é uma coisa do lado de fora. O mundo são ruas, calçadas, espinas. Para a maioria, eles não entenderam que o mundo é a mente. Quando se diz que é do coração que procede, tudo que constitui a realidade dantesca da terra, do mundo, foi o que Jesus diz. Homicídios, adultérios, prostituição, abuso, furtos, roubos, tudo, tudo, tudo que caracteriza o planeta. Ele diz que todas essas coisas procedem do coração. Não estão na esquina. Elas se materializam lá. Mas elas vão ter o poder de te afetar se você tiver a cobiça antecipada no coração em relação àquela observação. Porque se eu passo por aquilo ali sem a cobiça no coração, eu não estou vendo nada além de uma configuração, além de uma exposição, além de alguém representando de certa forma, ou deixando ser visto de uma certa forma. Mas em mim não existe o recíproco. Não haverá afetamento. Se houver em mim, é porque eu tenho o lock-in preparado para o encaixe. Estou ávido e não quero admitir. Aí prefiro dizer que a culpa é dos lugares, ao invés de dizer que o único lugar de culpa ou de cobiça ou de impureza é só o meu coração. Isso vale porque a pessoa combate com veemência também. É claro. É claro. Quanto mais o cara denuncia certas coisas, com fixação, onde você encontrar fixação, você está encontrando também autodelação. O cara que fica lá, não para de falar sobre um determinado tema e se fixa naquele tema, aquilo ali é mais uma autodelação do que qualquer outra coisa. Então me diga quais são os temas da sua obsessão e eu direi quais são as habitações e os enraizamentos do seu conflito, das suas idiosias, das suas doenças, dos pecados, das suas orientações ou dos seus traumas. É tudo muito óbvio. Uma pessoa fala muito mal da outra, Caio. É inveja da outra? Seria? Inveja também, um monte de coisa. Implicância, aquela coisa, perseguindo. Agora, tem também a tal da implicância. Persegue? Sempre tem uma associação com algo em mim. Nunca é externo. Tem sempre uma relação comigo. Quando é injustificável. Quando o cara não está ali matando pessoas ou isso ou aquilo. Não. Está ali. Mas a existência de tal pessoa me é uma provocação insuportável. É. Eu estou falando dele? Pode ser que também. Mas, sobretudo, estou falando de mim. Quando implico com ele envenetadamente. É. Eu estou descrevendo muito mais. Como eu não suporto em mim. Com a dimensão dele que me pré-habita. Eu não quero lidar com ela. Porque eu não quero lidar com ela. Eu prefiro odiar o que existe em mim no outro. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. Vem me ver TV. Vem me ver TV.